Em 2016, as CDLs de Volta Redonda, Barra Mansa, Resende e Angra dos Reis se uniram para realizar o maior Natal da região. E hoje, dia 22 de setembro, estamos aqui em Angra dos Reis para o pré-lançamento do Natal de Prêmios CDL 2016. É uma campanha que a intenção dela é agregar valor ao varejo, principalmente varejo não só de um município, mas de toda uma região. E que traga frutos para o principal credor desse evento, que é o consumidor. Então é uma forma de a gente agradecer ao consumidor pelo tempo que ele nos prestigia e unindo força para fazer uma campanha em conjunto. Essa campanha em conjunto faz com que a gente tenha mais fôlego, para dar uma premiação melhor e uma mídia bem mais atuante. E eu acho que só tem a contribuir com todos nós das quatro cidades. É um prazer estar aqui em Angra, agora fechando realmente o quarto tempo, fechando o ciclo do lançamento da campanha de Natal. É muito importante e é muito prazeroso para a gente estar podendo participar dessas quatro CDL juntas. Eu acho que com certeza nós vamos ter uma grande campanha de Natal esse ano. A campanha está contagiando os lojistas. Nós já fizemos o pré-lançamento em Volta Redonda, Barra Mansa e Resende agora aqui em Angra dos Reis. Já temos muitos participantes confirmados, muitos outros ainda estão para confirmar a participação. E vai ser um sucesso, vai ser o maior Natal que as CDL já fizeram e já viram. Essa campanha, ela também pode ser um chamariz para novos associados para as CDLs? Sim, claro. O associado CDL tem a opção de aderir à campanha, o não associado não adere à campanha. Então é uma forma de a gente conseguir mais associados para as nossas entidades. E com isso também mostrar a força das CDLs? Sim, as CDLs hoje eu acredito que as CDLs como um todo são as juntas, são as instituições mais importantes relativo ao comércio, serviço que nós temos nas nossas cidades. Então nós vamos reforçar essa imagem das CDLs em cada uma das cidades. Esse Natal de Prêmios é uma campanha especial, né? A gente conseguiu juntar as quatro cidades, Angra dos Reis, Volta Redonda, Barra Mansa e Resende para fazer uma coisa inovadora, levar não só a premiação, mas usar a tecnologia. Pela primeira vez a gente vai estar aí em primeira mão mostrando um dos aplicativos, a pessoa vai escolher uma das cidades, ver a informação da campanha Natal de Prêmios e ela mesma vai poder escolher quais são as lojas, quais são os segmentos, entrar nas lojas. E é uma questão muito importante porque cada consumidor tem esse poder nas mãos de saber com quantos cupons está participando da campanha, como é que está acontecendo, quais são as lojas participantes, onde ele tem ofertas. Isso vai dinamizar muito o comércio para o lojista, é fundamental acontecer isso. O CDL Angra dos Reis reuniu seus associados no Clube Comercial para o pré-lançamento da campanha de Natal 2016, que esse ano, além de começar mais cedo, traz duas grandes novidades. A união de quatro CDLs, Angra dos Reis, Barra Mansa, Resende e Volta Redonda e a elaboração de um aplicativo para acompanhar a pontuação dos participantes e ajudar os lojistas no fortalecimento da marca e no desenvolvimento do comércio. A apresentação contou com a presença de representantes da diretoria das quatro CDLs envolvidas na campanha. O que você achou dessa campanha? A campanha, toda a campanha é um elemento dinamizador de negócios. Ela tem por objetivo atrair o cliente e trazer para o cliente o benefício e para o lojista a possibilidade de fidelização, por tudo que ela representa, as oportunidades, a ferramenta tecnológica que é dada para o pequeno lojista. Isso é muito importante. E as novidades? Olha, as novidades, todos esperamos coisas novas. Como você atrai o interesse do comerciante, do lojista, do funcionário, do comerciário e do cliente? Com novidades. Então, todas as vezes que nós apresentamos ferramentas, processos e produtos inovadores, é o que todo mundo espera. O mercado capitalista vive das novidades. Seja ela tanto na área administrativa, em que você efetivamente cria as necessidades para atrair o consumidor, quanto na parte do consumidor que é ávido por obter produtos novos. E a possibilidade de trazer mais associados para a CDL. É fantástico. Nós aqui em Angra, foi bom você tocar nisso, nós aqui em Angra estamos com uma presença perante o lojista muito boa, pelas ações que o CDL, através do nosso presidente, do Walter Ornelas, que é uma pessoa extremamente dedicada, que vive a todo momento procurando trazer essas inovações para a cidade e para o CDL. Então, nós temos junto ao comerciante, junto ao lojista da cidade, uma visão muito boa. Eles nos veem muito bem. E é uma ótima oportunidade de nós estarmos filiando mais lojistas, estarmos atraindo mais lojistas para conhecer o movimento CDLista, para poder se envolver nessa entidade que tem por objetivo exatamente a congregação, a união dos lojistas, em prol do bem da nossa sociedade. A gente sempre tenta trazer um diferencial para o varejo da cidade, e a receptividade do comerciante é muito boa. A gente pretende, isso aqui é um passo inicial, pretende constantemente estar fazendo outras ações que promova a união de todos. Essa é a nossa ideia. A gente pretende, isso aqui é um passo inicial,